E então vamos começar ouvindo a professora Carolina Luth, da UNB, que vai falar sobre criopreservação, estratégia para a conservação de material genético e manutenção da capacidade reprodutiva. Professora Carolina. Bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer à Academia Brasileira de Ciência pela oportunidade de estar mostrando um pouquinho do trabalho que a gente faz na Universidade de Brasília. E dizer que tem sido uma grande satisfação, nesses cinco anos, estar participado dessa academia como membro afiliado. É um prazer e uma obra. Bom, vou falar um pouquinho, então, sobre criopreservação, estratégias para a conservação de material genético e manutenção da capacidade reprodutiva. Como todos nós sabemos, a reprodução, ela subentende o encontro dos gametas masculino e feminino. E, hoje em dia, existe uma gama muito grande de técnicas de reprodução assistida, onde, através de técnicas laboratoriais, ao encontro dos gametas, do espermatozoide com o ovócito, ele é auxiliado, ele é assistido mesmo. Bom, a preservação da fertilidade é uma dessas áreas de reprodução assistida e ela tem importância tanto para animais quanto para seres humanos. Para animais, basicamente, a preservação da fertilidade, ela pode permitir o aumento da produtividade de rebanhas, no caso, animais de produção, por favorecer o uso de material genético de animais de alto valor zootécnico em rebanhos comerciais. E, também, para resguardar material genético de espécies que estejam ameaçadas de extinção. Em humanos, a preservação da fertilidade, ela é importante, ela tem sido, cada dia, mais procurada para indivíduos que, por qualquer motivo, venham a sofrer de infertilidade precoce, por exemplo, aquelas pessoas que têm que passar por tratamentos gonadotóxicos, exemplificando tratamentos contra câncer. Bom, a preservação da fertilidade, então, ela envolve a criopreservação, ou, mais popularmente falando, congelamento, que pode ser feito em embriões ou nas células germinativas, masculina ou feminina. A criopreservação de embriões e de espermatozoides são métodos já bastante estabelecidos, se faz de uma forma bastante rotineira já. No entanto, a criopreservação de gametas femininos existe uma série de problemas. Então, o ovócito, que a gente chama de competente, que é aquele ovócito que é capaz de ser utilizado para produzir um embrião in vitro, o famoso bebê de proveta, ele é uma célula bastante especializada, então, bastante diferenciada, e essas diferenças fazem com que seja uma célula muito sensível ao processo de criopreservação. Além disso, o desenvolvimento de um ovócito competente é muito lento, então, em qualquer momento da vida reprodutiva de uma fêmea, eu tenho apenas poucos ovócios competentes que podem ser, eventualmente, retirados e congelados para o uso futuro. O número, então, é bastante limitado. Além disso, é uma célula grande, e com isso ela contém muita água, e a água é sempre um problema para a criopreservação por causa da formação de cristais de gelo que danifica as estruturas celulares. Então, com tudo isso, o ovócito competente é uma célula muito sensível ao processo de criopreservação. E os resultados até hoje, seja em animais, seja em humanos, eles não são satisfatórios o suficiente. Dentro do ovário, os ovócitos estão localizados em estruturas denominadas folículos ovarianos. Então, o folículo ovariano contém esse ovócito circundado por células, chamadas células foliculares, e essa estrutura é fundamental para que o ovócito se desenvolva. Como eu falei, o desenvolvimento do ovócito é lento, e durante todo esse desenvolvimento, ele tem que estar contido dentro dessa estrutura que é o folículo. Então, se eu olhar dentro, citologicamente, um ovário de uma fêmea qualquer, fértil, eu vou ver folículos ovarianos em diferentes estágios de desenvolvimento. E também folículos atrés, que são aqueles folículos que estão em processo já de degeneração e morte. Esses folículos, eles podem ser classificados e separados em dois grandes grupos. O que a gente chama de folículos antrais, que são folículos que contêm essa cavidade com líquido dentro dele. É nesses folículos que se encontram os ovócios competentes, e, portanto, a população desses folículos é bastante pequena. O outro grupo de folículos são os folículos pré-antrais, aqueles que ainda não desenvolveram essa cavidade repleta de líquido. E, dentro desses folículos, os ovócitos são ovócitos imaturos. Então, eles não são tão diferenciados, eles não são tão grandes, eles não são tão especializados. E, portanto, acreditou-se, no início das pesquisas, que seriam células mais propícias à criopreservação, que elas seriam mais resistentes à criopreservação. Então, começou a se estudar, surgiu um interesse muito forte por esses ovócitos contidos nos folículos pré-antrais. O porquê desse interesse, ele começa, ele parte do princípio que esses folículos pré-antrais, eles estão em grande quantidade dentro do ovário. Há estimativas que variam de 10 mil em camundongos até 1 milhão de folículos pré-antrais na espécie humana. As outras espécies estão nesse intervalo. Sendo que, dessa população, então, os folículos pré-antrais representam sempre em torno de 90% ou mais. Uma outra vantagem desses folículos é que eles estão presentes nos ovários em qualquer estágio reprodutivo. Então, desde um feto até uma idade bastante avançada, eu posso não ter mais os folículos antrais, mas os folículos pré-antrais, eles estão lá e possuem ovostos incompetentes no seu interior, mas que podem, eventualmente, ser utilizados em técnicas de reprodução assistida. Bom, e de fato, eles são mais resistentes à criopreservação do que os ovostos de folículos antrais, os ovostos competentes. Então, a criopreservação, como eu falei, desses folículos pré-antrais agora, que é o que a gente está interessado, ele vai auxiliar na preservação de material genético de animais valiosos, produtivamente falando, animais ameaçados de extinção e, inclusive, mulheres que venham a sofrer de infertilidade prematura. o congelamento de ovário já é uma realidade, possui resultados bastante promissores, principalmente quando ele está associado a um transplante posterior ao descongelamento. Então, e mulheres, aquelas que, eventualmente, ainda numa idade muito jovem, na infância ou na adolescência, tenham que passar por tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos, que são tratamentos gonadotóxicos, ficariam inférteis e impossibilitadas de ter filhos futuramente, atingindo, assim, o que a gente chama de menopausa precoce, seria uma opção. Na verdade, essas mulheres têm algumas opções, uma delas seria a criopreservação de embriões, mas, nesse caso, já tem que estar, seria um caso de mulheres já casadas, que sabem com quem querem ter os filhos. Porque o embrião já é o resultado da fecundação. Uma outra possibilidade seria a criopreservação de ovócitos competentes, mas, como eu falei, é uma técnica bastante difícil, com resultados insatisfatórios. E a técnica que tem sido mais utilizada recentemente é justamente a criopreservação de tecido ovariano. E tem obtido resultados bastante interessantes, já com 24 nascimentos ao redor do mundo. Esse é dado de 2013, desse ano, 24 nascimentos e 4 gestações em andamento de ovários congelados, posteriormente descongelados e transplantados para as próprias mulheres. Em outras espécies, os resultados já estão bem menos avançados. Obviamente, em camudongo, são espécies de laboratórios, já houve nascimento, já há bastante tempo. Ovelhas e cabras são animais que são muito utilizadas como modelo para estudo do ovário humano. Então, já houve restauração de fertilidade, dos ciclos extrais após congelamento e transplante. Só que a criopreservação, ela não é uma técnica trivial. Ela causa muitos danos às celas e danos que envolvem a formação de cristais de gelo e danos também osmóticos, com a desidratação, às vezes excessiva, da célula. E o sucesso da criopreservação, ela está relacionada com a velocidade com que se faz o processo. Então, dependendo da velocidade com que você congela o material, ele pode ter mais chance de sobreviver ou menos. Hoje em dia, existem duas técnicas mais utilizadas, mais confiáveis, que são denominadas congelamento lento e a vitrificação. nos dois casos são utilizadas substâncias crioprotetoras, que são substâncias para tentar proteger a célula dos danos que ela inevitavelmente vai sofrer. O congelamento lento, ele é a técnica mais utilizada e que tem sucesso, melhor sucesso, só que ele exige um equipamento específico para realizar uma curva de congelamento controlada e essa curva, ela é relativamente demorada, por ser um processo de resfriamento lento. A vitrificação surgiu mais recentemente, é um método ultra rápido, basicamente você pega o material e mergulha ele em nitrogênio líquido e espera-se que ele atinja um estado vítreo, então não há formação de cristais de gelo nesse método, o que teoricamente seria melhor, seria um dano a menos para as células, mas de fato essa técnica não está bem desenvolvida ainda e ela promove muitos efeitos tóxicos e osmóticos, mas a vantagem é por ser rápido, você pode executar em qualquer lugar e não exige equipamentos e nem nada muito especializado para se fazer. As estratégias para desenvolver métodos eficientes para o congelamento de tecido ovariano e folículos ovarianos pré-entrais, elas têm se baseado no estudo de diferentes substâncias crioprotetoras ou no desenvolvimento desses dois diferentes métodos, congelamento lento ou a vitrificação, variando uma série de aspectos dentro de cada técnica. Então, vou mostrar rapidamente alguns resultados do meu grupo. Nós começamos trabalhando com vacas e para essa espécie a gente fez o desenvolvimento de uma técnica de congelamento lento baseada no uso de diferentes crioprotetores e nós chegamos à conclusão de que esses dois crioprotetores, o DMSO e o propanodiol, são os que melhor preservam o tecido ovariano da espécie bovina. Onde a gente tem 80, 90% de células com aparência normal, a gente chama morfologicamente viáveis, após o descongelamento. Em porcas, no caso estou falando de animais de produção, em porcas, nós fizemos um estudo semelhante e, de novo, o DMSO, agora com o etilenoglicol, foram os crioprotetores que resultaram em melhores resultados, com 70, 80% de viabilidade após o descongelamento. Mais adiante, nós fizemos uma comparação de métodos, um método de congelamento lento e dois métodos diferentes de vitrificação e o resultado foi que o congelamento lento ainda é o melhor. A técnica de vitrificação, ela precisa ser aprimorada ainda para ser aplicada pelo menos em ovários suínos. Bom, uma outra forma também, a gente tem avaliado sempre a morfologia da célula, a cara que a célula apresenta depois de ser congelada e descongelada. Nós tentamos colocar essas células em cultivo in vitro e observamos que depois de descongelada, durante o cultivo in vitro, elas começam a apresentar alguns danos. Só que nós obtivemos esse resultado também nas células controle, que não tinham sido congeladas. Então, aqui, o ovócio está se destacando das células foliculares, que provavelmente, mais adiante, vai inviabilizar o desenvolvimento dele. Então, isso provavelmente é uma falha do cultivo in vitro e não da criopreservação. O cultivo in vitro, ele está muito pouco desenvolvido, até porque, como eu falei, o desenvolvimento dos ovócios é um processo muito longo, é uma questão de alguns meses para você sair de um ovócio desse tipo, um ovócio imaturo e chegar a um ovócio competente. Então, ainda precisa desenvolver muito essa técnica de cultivo, por isso que o transplante está sendo uma opção bastante razoável. Mais recentemente, o nosso grupo começou a trabalhar com carnívoros, canídeos e felinos. O apelo para trabalhar com essas duas espécies, sair dos animais de produção e trabalhar com essas espécies, é que existem várias espécies dessas duas, desses dois grupos que estão ameaçados de extinção ou, pelo menos, vulneráveis. só para dar uma ideia, no Brasil, existem duas espécies de canídeos da fauna brasileira que estão vulneráveis. Dos felinos do mundo todo, são 36 espécies, das quais 35 estão ameaçadas de extinção. No Brasil, são cinco da nossa fauna local. E, obviamente, a gente trabalha com modelos domésticos, no caso, o cão doméstico e o gato doméstico, como modelo experimental para poder, futuramente, depois de desenvolver e ter bons resultados, aplicar essas técnicas para os animais ameaçados. Então, só uma ilustração, o cachorro vinagre e o lobo guará são canídeos da fauna brasileira vulneráveis. E os cinco felinos que eu citei, a onça pintada, a jaguatirica, o gato do mato pequeno, o gato maracajá e a sussuaramba. Lembrando que os outros felinos que não são da fauna brasileira, com exceção do gato doméstico, todos eles são ameaçados. esse foi o primeiro resultado que nós obtivemos com o material de cadela. Nós comparamos os diferentes métodos de congelamento lento e vitrificação e obtivemos um resultado bastante interessante que, aqui no caso da cadela, a vitrificação foi melhor do que o congelamento lento. Isso é muito interessante para essas espécies ameaçadas porque a vitrificação eu posso fazer em qualquer lugar. Eu posso fazer no meio do mato, eu posso fazer, não preciso de um laboratório, nem de um equipamento, nem de eletricidade para fazer. Então, aqui são folículos de cadela após o congelamento, a morfologia, a outra estrutura, mostrando a boa preservação e com essa, salientando isso, que a vitrificação nesse caso foi melhor, diferente do que está acontecendo com as outras espécies. Em gatas, nós também fizemos um trabalho estudando mais o congelamento lento e testando diferentes crioprotetores, MSO e tileno-glicol e a combinação dos dois foram todos, tiveram todos uma eficiência similar, não teve um que se destacou, eu tenho 70, 80% de ovostos e folículos normais após o descongelamento. E nós, então, com gatas domésticas, nós optamos por tentar o transplante. Esses dados são muito recentes, saíram algumas semanas atrás. Nós fizemos o transplante do tecido ovariano e após 63 dias desse material reimplantado nas gatas, nós conseguimos obter um folículo antral. A foto não está muito bonita, mas dá para ver aqui o ovosto, aquela cavidade repleta de líquidos do folículo, era um folículo relativamente grande, em torno de entre 1 e 2 milímetros, então já é um folículo bastante desenvolvido. A aparência do ovosto é aparência normal, obviamente, eu tenho que ter outros testes para dizer se ele é viável ou não. E esse resultado, ele foi numa das gatas do grupo controle, então esse material não tinha sido criopreservado. Nós estamos agora, então, repetindo o experimento, fazendo novos transplantes com material fresco, com ovário fresco e ovário criopreservado. Então, a continuidade do trabalho é justamente para chegar a um método de criopreservação eficiente para cadelas e gatas, que sirva de modelo para carnívoros selvagens. A gente também está tentando aprimorar o cultivo in vitro, que é a etapa mais difícil na minha concepção. Estamos tentando um cultivo que é na membrana coreolantoide de embrião de galinha, então a gente coloca esse ovário dentro de um ovo e o ovo o embrião da galinha ajuda a desenvolver esse tecido ovariano, que revasculariza o tecido e permite o crescimento dos ovócitos e, obviamente, a continuidade com os transplantes e vamos executar agora as dosagens hormonais nesses animais que tiveram o transplante realizado para ver se esses folículos estão produzindo hormônios de forma suficiente, que é uma outra forma de avaliar se eles estão viáveis ou não. Só para ressaltar, não existe até o momento na literatura nenhum trabalho que tenha mostrado o desenvolvimento de folículos em qualquer tipo de felino doméstico ou nu. Então, eu estou bastante entusiasmada com esse resultado que a gente obteve recentemente. Essa aqui é a equipe do laboratório, os alunos que participaram e vêm participando da realização desse trabalho, dos nossos fomentadores e agradecer então a vocês pela atenção. Muito obrigada. Obrigada. Então, agora vamos ouvir o professor Valtencio Colotto da USP, que vai falar sobre nanotecnologia aplicada à medicina, avanços em diagnóstico e tratamento. Obrigada. Muito bom dia a todos. Antes da gente começar, eu só gostaria de agradecer. Agradecer pelo convite do comitê organizador, que está fazendo um ótimo trabalho. Agradecer o convite especialmente do professor Frank, agradecer o apoio da organização da Elisa e sua equipe, sempre um apoio fundamental nessas reuniões. E é um prazer hoje estar aqui, uma honra para mim, falar para os colegas um pouco do que a gente tem feito no nosso grupo lá em São Carlos, Estudo de Física da USP de São Carlos nos últimos anos. A gente vai falar um pouco, então, é uma apresentação um pouco mais ampla, mostrando as nossas áreas de pesquisa, que é uma área de pesquisa na interface entre nanotecnologia e biotecnologia. Mas sempre com uma aplicação específica, tentando resolver um problema específico da medicina, tanto diagnóstico e tratamento. Uma parte dos trabalhos grandes também é voltado para estudos da toxicidade de nanomateriais. Aí são praticamente todos os que a gente tem produzido. Então, esse é mais ou menos o layout dessa nossa apresentação. Bom, todo mundo aqui para essa plateia está cansado de saber que nanotecnologia realmente é uma ciência considerada por muitos uma revolução e como toda ciência de grande porte com grandes perspectivas ela tem sido testada nas principais áreas que a gente espera ter problemas no futuro. Certo? Comida, energia e saúde. Nosso grupo de trabalho focaliza, então, aqui nessa área de saúde. Hoje em dia, o cenário dessa área chamada de nanomedicina é basicamente esse. Então, nós temos aplicação de nanomateriais em três frentes distintas ou em diagnóstico e aí entra toda a parte de biosensoreamento e diagnósticos por imagem, por exemplo. Passando também por sistemas genossensores de detecção de sequências de DNA usando, apoiada, suportada por nanomateriais. Medicina regenerativa, a nanotecnologia já tem atuado bastante principalmente no revestimento de próteses para melhor para melhor regeneração óssea e assim por diante, ou seja, melhor integração da prótese com o tecido e também terapia. Terapia principalmente no conceito de levar de maneira guiada um fármaco para um sítio específico no corpo humano, seja um tumor, uma célula ou um órgão mesmo que necessita de uma deposição específica de algum quimioterápico. E, obviamente, muitas dessas partes aqui têm uma intersecção grande com agronegócios, vários sistemas biosensores podem ser aplicados também para a detecção de várias zoonoses e é lógico, quando a gente trabalha nessas duas áreas, a gente tem uma preocupação muito grande com a toxicidade desses nanomateriais. Bom, esse é mais ou menos o portfólio que a gente pode passar, o portfólio que a gente tem lá em São Carlos, então a gente consegue produzir praticamente todos os nanomateriais por síntese química, aqui são várias dispersões de várias nanopartículas ou nanotubos diferentes, nanopartículas de ouro, prata, nanofibras, poliméricas, polímeros biodegradáveis, nanopartículas poliméricas, nanotubos revestidos com nanopartículas e assim por diante. Pode passar. Pode? Isso. Nos últimos anos, esse é só um quadro geral do que a gente tem feito nos últimos anos, pode passar mais uns três, a gente tem trabalhado com vários sistemas biosensores, onde a gente tenta melhorar a eficiência de sensores eletroquímicos, ópticos ou amperométricos, através da inserção de alguns nanomateriais estratégicos, então são vários biosensores para detecção de glicose, ácido úrico e vários neurotransmissores, aqui tem alguns exemplos de detecção de dopamina, por exemplo, assistida por nanopartículas de platina, uma frente, como eu mencionei no agronegócio, vários sistemas para detecção de poluentes de água e de pesticidas, que ainda é um grande problema em países como o nosso aqui no Brasil, temos produzido nos últimos meses sistemas para detecção de sequências específicas para DNA, para detecção precoce, por exemplo, de problemas genéticos, nesse caso, a gente usou como alvo uma sequência relacionada com o aparecimento da hipertensão arterial e aqui a gente mostra esses sistemas à base de nanopartículas, a capacidade, com preço muito reduzido em comparação ao PCR, por exemplo, de você identificar e quantificar essas sequências onde tem uma anomalia genética, nesse caso, que pode causar uma predisposição para a hipertensão. Nos últimos meses, anos, na verdade, a gente tem trabalhado em colaboração com o pessoal de Ribeirão Preto e também de Rondônia, na produção de sistemas e chips descartáveis para detecção de leishmania e chagas e agora finalizando trabalhos com malária. Isso tem sido publicado, nós temos já uma patente e assim por diante. Isso aqui eu vou comentar um pouquinho com mais detalhes, pode avançar mais um. Aqui são sistemas também, temos avançado nos últimos meses com a produção de nanorods metálicos e magnéticos para imaginamento de células tumorais. Bom, só para detalhar alguns desses tópicos, vamos ver então. Começar com nanomateriais para diagnóstico, principalmente diagnóstico por imagem. Um dos primeiros nanomateriais propostos para diagnóstico molecular foram os quantum dots, seleneto de cadmium, sulfeto de cadmium, que eram materiais que tinham uma fluorescência altíssima, um rendimento quântico altíssimo e eram excelentes candidatos para detecção de tumores, desde que eles conseguissem ser alojados em tumores específicos. Houve um problema, obviamente, por causa da toxicidade desses nanomateriais para aplicações em vivo. Então, com esses problemas, então tomaram forma aí essas nanopartículas superparamagnéticas, que são nanopartículas de óxidos metálicos, principalmente do tipo um metal Fe2O4 e vários desses nanomateriais então têm despertado um grande interesse e com ótimos resultados para serem usados como agentes de contraste em ressonância, em imagem, em imagem, para ressonância magnética. Então, aqui eu mostro um phantom, né, de um, de um, uma região onde foi obtida a imagem por ressonância sem nanopartícula e com nanopartícula, então depende se você está monitorando em T1 e T2, você pode ter um contraste negativo muito grande. Nosso grupo tem avançado nessas, nessas linhas, na produção de nanopartículas de óxido de ferro, né, superparamagnéticas, mais uma, mais uma. E a gente tem, então, em colaboração com pesquisadores do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, utilizado essas nanopartículas superparamagnéticas para tentar monitorar o destino de células-tronco após o implante. Então, eu acho que a maioria sabe que, apesar das grandes expectativas na terapia celular, com células-tronco, ainda é um problema se você não tem o controle para onde vão essas células depois injetadas, por exemplo, no corpo humano. Isso pode gerar vários teratomas e assim por diante. Então, é uma área de pesquisa. interessante tentar monitorar onde se localizam, quanto tempo ficam e se se transformam nos seus respectivos tecidos essas células-tronco. O que a gente tem feito é desenvolver uma maneira de monitorar usando a ressonância magnética. Então, aqui são células-tronco mesenquimais para reparo de tecido cardíaco em porcos que foram incubadas. Então, nessas células foram incorporadas nanopartículas magnéticas, mais uma, nanopartículas magnéticas e aqui a gente consegue então, usando a ressonância magnética, monitorar pelo contraste negativo onde vão parar essas células, nesse caso aqui in vitro, mas estão estudos em vitro. Mais uma. No caso de terapia, mais uma coisa. Mais uma. No caso de terapia, principalmente para o que a gente chama de smart drug delivery, ou seja, a liberação controlada de fármacos e medicamentos, tudo surge desse conceito do cavalo de Troia. O que a gente quer é ter um veículo que consiga de maneira muito específica e seletiva se localizar no alvo, no tumor ou no órgão e liberando seletivamente, controladamente o fármaco de maneira que você tenha uma liberação controlada ao longo do tempo. Então, tudo surge desse conceito. Nós temos vários trabalhos de andamento no nosso grupo, essas são nanopartículas poliméricas que carregam dentro um quimioterápico. Aqui está o perfil de liberação dessas nanopartículas desse quimioterápico mais uma. E esses quimioterápicos, então, eles conseguem induzir morte celular. Nesse caso aqui, a gente mostra a porcentagem de apoptose em células THP1, que são células leucêmicas, humanas, e a resposta é sempre dose dependente, esse trabalho está em andamento. Mais uma. Na parte de terapia, também, esses nanomateriais, principalmente os superparamagnéticos, estão sendo utilizados em conceitos de fototermia e magnetohipertermia. conceito de fototermia é um pouco mais antigo, é muito parecido com a PDT, terapia fotodinâmica, só que seria uma PDT assistida com nanomateriais. Então, de alguma maneira, os nanomateriais absorvem uma radiação em uma região que seja interessante e gera calor e você, então, induz um aquecimento localizado no tumor, que pode ser assistido pela liberação de fármacos também e gera morte celular. Uma maneira menos invasiva, digamos assim, é através da magnetohipertermia na qual você usa nanopartículas superparamagnéticas, aqui eu estou mostrando só como elas respondem aqui a um imã que foi colocado nesse frasco, onde você, localizando as nanopartículas ao redor do tumor, você aplica um campo magnético alternado por fora do corpo, obviamente, 100 a 400 kHz, por exemplo, como essa bobina aqui está aplicando, nós desenvolvemos toda a eletrônica e esse campo magnético alternado, então, é sentido pela nanopartícula que tem seus espinhos lá também respondendo a esse campo e por atrito, então, você aquece a temperatura localmente 6 a 10 graus Celsius, o que já é suficiente para causar a morte celular. Uma grande parte dos nossos esforços tem sido focalizada no estudo da toxicidade de várias classes de nanomateriais e nesse tema nós somos um dos primeiros no Brasil a fazer um estudo um pouco mais sistemático, aqui eu vou mostrar alguns dos sistemas que a gente tem usado, a gente faz todos os ensaios de nano e genotoxicidade, viabilidade celular em vitro e alguma coisa em vivo também e alguns outros modelos. Por exemplo, a gente pode fazer ensaios com células tumorais, nesse caso eu mostro que células tumorais podem sofrer com a presença de nanopartículas de ouro e podem ter um efeito tóxico mais pronunciado do que um quimioterápico comumente utilizado que é a doxorubicina e a gente tem por exemplo estudos de genotoxicidade também mostrando que essas nanopartículas induzem dano ao material genético nesse caso em células saudáveis aqui mononucleares do sangue. Mais uma. Temos sintetizado vários sistemas à base de óxido de grafeno no nosso laboratório que são dispersões de grafeno, mais uma por favor e temos estudado como que essas células podem se comportar na presença de grafenos que são realmente materiais estratégicos nanomateriais estratégicos atualmente. Aqui a gente mostra então a toxicidade induzida por grafenos em linfócitos e monócitos saudáveis e em alguns casos você tem realmente uma toxicidade que é dose dependente que a gente consegue estimar e valores de concentrações críticas e assim por diante. Mais uma. Quando a gente começou a trabalhar com toxicidade de nanomateriais nós tivemos vários problemas obviamente com a toxicologia clássica vários modelos que se tem hoje não se aplica para nanomateriais nanomateriais a gente sempre tem uma dispersão de tamanhos formas, cargas e assim por diante então vários ensaios não são aplicados e a gente teve que desenvolver alguns métodos por exemplo para tentar avançar nessa área de nanotoxicologia uma das maneiras que a gente desenvolveu ano passado para tentar monitorar como que o nanomaterial conversa interage com uma membrana celular foi usando o que a gente chama de filmes de Langmer para quem conhece filmes de Langmer são monocamadas fosfolipídicas que você faz cria sobre uma subfase aquosa que é a água que é ar há um equipamento com barreiras que vai mantendo a monocamada comprimida e você monitora então a área molecular dessa camada e a pressão superficial isso é uma área de estudo já muito utilizada há muito tempo o que a gente fez foi dar uma nova abordagem então a gente introduziu nanomateriais na subfase aquosa e através dessas curvas de pressão por área a gente consegue inferir se o nanomaterial só interage por baixo da membrana se ele é incorporado ou passa através da membrana e assim por diante e só para terminar eu só gostaria de falar dos nossos próximos dos desafios que a gente tem nessa área agora relacionada a nanomedicina os gargalos para onde a gente está apontando bom o que a gente quer mais um o que a gente quer em todos os casos é um sistema com nanomateriais nos quais eu possa controlar tamanho forma e funcionalidade de maneira que se esse sistema for colocado num sistema biológico num sistema em vivo ele seletivamente se localiza só nas regiões alvo por exemplo células tumorais esse é o sonho de todo mundo que trabalha na área se eu consigo e esse é o grande problema levar esses nanomateriais pode passar mais um levar esses nanomateriais mais um até as células alvo aí eu consigo fazer imagamento se forem magnéticos eu consigo fazer hipertermia aplicando campo magnético ou aplicando luz no comprimento de onda adequado consigo levar quimioterápicos e assim por diante mas o grande gargalo é levar de maneira seletiva esses nanomateriais até as células alvo a gente tem avançado um pouco nessa área nós fabricamos então algumas nanopartículas funcionalizadas com lectinas essas lectinas especiais tem uma afinidade muito grande por células tumorais então aqui a gente vê nanopartícula a gente vê a corona de lectina e a gente então mais um incubando células tumorais e saudáveis com essas nanopartículas a gente percebe que depois de uma lavagem exaustiva somente as células tumorais são marcadas com esse sistema de nanopartículas e as células saudáveis não são marcadas então a gente tem uma especificidade muito grande e para finalizar o conceito de materiais teranósticos um pouquinho mais o que a gente quer hoje em dia é ter diagnóstico e tratamento diagnóstico e terapia com os mesmos nanomateriais esse é o conceito de materiais teranósticos o que a gente quer então é ter capacidade de fazer um targeting mais uma mais uma imagamento hipertermia ou fototermia mais uma mais uma delivery mais um tudo num único sistema mais uma por favor a gente tem avançado um dos principais candidatos a materiais teranósticos são os nanorods então antes de finalizar com os nanorods eu só gostaria de mostrar por exemplo o caso de nanopartículas de ouro ou de algum outro material são ótimos nanomateriais mais um por favor são ótimos nanomateriais mais um para você fazer targeting para ter cell uptake e delivery de vários nanomateriais mais um se forem magnéticas você consegue fazer magneto hipertermia mais uma se forem magnéticas você consegue fazer ressonância magnética também imagamento por ressonância magnética mas para fazer fototermia essas nanopartículas não são as mais adequadas porque elas absorvem pelo seu ressonância banda de ressonância plasmônica no visível aqui por volta de 530 nanometros o que não é uma região boa para você inserir luz pelos tecidos humanos a gente sabe que a luz no visível não vai passar mais um então foto hipertermia está completamente comprometida com nanopartículas esféricas por exemplo você não consegue passar luz mais uma uma região boa e quem trabalha com PDT sabe para você introduzir luz em tecidos até uma determinada profundidade é no infravermelho próximo essa é o que a gente chama de janela biológica então se essas nanopartículas conseguirem absorver luz nessa região aqui no infravermelho elas são candidatas ideais para fazer fototermia também e aí é que a nanotecnologia faz a mágica de novo então é daí que vem a beleza dessa área toda se a gente então tem nanopartículas por exemplo e consegue de alguma maneira esticar essas nanopartículas em uma direção de maneira que você tem um modo a mais de excitação aqui eletrônica agora você tem o nanorod e esses nanorods apresentam uma grande banda de absorção na região do infravermelho mais uma então a gente tem avançado nessa área são nanorods produzidos no nosso laboratório com esses nanomateriais então pode ir batendo agora mais 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 uma mais uma isso mais mais uma com esses nanomateriais a gente consegue funcionalizar e fazer um targeting perfeito com anticorpos a pitâmeros ou qualquer outro receptor para células-alvo eles podem ter um core magnético e uma superfície de ouro então a gente consegue fazer fototermia magneto-hipertermia como eles tem uma banda plasmônica a gente consegue então excitar no infravermelho podem ser associadas moléculas e quimioterápicos para que você tenha um delírio então esses são o que a gente chama hoje em dia de materiais realmente teranósticos onde você combina diagnóstico e tratamento mais um no mesmo material aqui são exemplos de dispersões de nanorods sintetizados quimicamente no nosso laboratório você consegue controlar a razão de aspecto do comprimento em função do diâmetro e a gente tem encontrado várias aplicações interessantes para esse material só para finalizar então que nós temos hoje em dia nessa área de nanomedicina são algumas conclusões já bem estabelecidas nanomateriais são grandes potenciais tem grandes potenciais para aplicação de medicina diagnóstico e tratamento principalmente do câncer a eficácia depende é claro de tamanho forma estado de agregação de aglomeração então há muito de ciência básica a ser feito ainda para poder se prever as propriedades desses nanomateriais eles representam realmente uma grande revolução possuem problemas ainda de toxicidade mas a gente conhecendo esses problemas pode controlar os amigatóps os benefícios tendem a justificar claro justificam qualquer risco que a gente possa enfrentar e para finalizar se eu gostaria agora de fazer uma propaganda bem rápida já há alguns anos eu sou editor associado dessa revista que é uma das duas melhores na área bons trabalhos por favor quem trabalha na área dessa interface pode nos mandar mais uma eu tenho editado também uma série de livros da Springer em nanomedicina e nanotoxicologia quem tiver propostas de livro na área por favor pode nos encaminhar ou diretamente para a Springer aqui são espinhofos do nosso laboratório nanomédicos pós-docs do nosso laboratório já estão avançando sendo incubadas nessa área de desenvolvimento pode passar mais uma são patentes dos nossos últimos três anos mais uma então tem muita gente que a gente precisa agradecer é um trabalho sempre em colaboração esse é o nosso grupo composto por físicos químicos biólogos farmacêuticos em colaboração muito estreita com médicos mais detalhes por favor acessem nossa página nanomedicina.com.br eu tenho coordenado também uma das redes do CNPq de nanotoxicologia sou vice-coordenador de uma rede também da CAPES de nanobiotecnologia ah e tem também um site nós temos envolvido vários cursos e agora está um curso completo de escrita científica com todos os materiais vídeo-aulas tudo é disponível gratuitamente no escritacientifica.com e a partir da semana que vem vai ser lançado no Veduca também então por favor passem para os seus alunos muito obrigado então dois avisos uma coisa que foi muito importante para a gente no evento de 2011 foi foram as respostas aos questionários de avaliação do evento então a Fernanda vai distribuir se vocês identificarem que tem alguém que não veio que vocês possam já guardar para a pessoa entregar se falam com ela já pega e aí amanhã ou hoje enfim melhor amanhã porque o evento já vai ter acabado mas se você for embora antes e tal faz a sua avaliação por favor entrega lá na recepção ou para a Fernanda ou para a Rosane ou para a Bete outra aviso quem está nessa revista roxinha desse de 2010 de 2009 e 2013 tem direito a levar um pacotinho de 12 revistas para distribuir para enfim a sua instituição para quem é do seu interesse então eu pedi a Bete lá na nossa recepção para providenciar não vai providenciar rápido não tipo assim porque não é para embrulhar tudo mas aí vocês avisam para ela combinam o horário que vocês vão querer pegar se hoje se amanhã mas não deixem de levar não porque o grande objetivo é fazer essa divulgação do trabalho de vocês e mostrar essa revista para as instituições em que vocês trabalham ou que tem colaboração obrigada então agora nós vamos ouvir a professora Letícia Lotufo da Universidade Federal do Ceará que vai falar de biodiversidade potencial biotecnológico da Amazônia Azul Estudos no Litoral Cearense Bom dia a todos inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade é sempre fantástico esses eventos que a gente tem tido a oportunidade de participar na academia eu acho que a diversidade de áreas e essa discussão brainstorm que a gente teve ontem eu acho que é sempre super estimulante a gente volta para casa com energia renovada para seguir aí na nossa pesquisa eu vou contar para vocês um pouquinho do que a gente tem feito lá no Ceará e é interessante porque eu acho que vai ser um pouco uma complementariedade da palestra que a Noêmia deu ontem porque ela mostrou um pouco para a gente o potencial da diversidade da Amazônia verde e hoje eu quero levar vocês a considerar um pouco isso para a nossa Amazônia azul para o nosso potencial que está relacionado ao nosso oceano então se a gente considerar toda essa biodiversidade que a gente tem aqui no Brasil ela é na verdade um ponto de partida para que a gente espere uma grande diversidade química uma grande diversidade química e a partir dessa diversidade química a gente tem a chance de explorar isso de forma sustentável claro mas para o desenvolvimento de uma série de bens de consumo inclusive os medicamentos então quando a gente pensa na história de desenvolvimento dos medicamentos para algumas doenças por exemplo acabamos de ter a apresentação do Valtenci a doxorubicina é um composto que foi isolado de bactéria então 70% daquilo que é usado no tratamento do câncer vem na verdade de produtos naturais e no caso do ambiente marinho a gente tem um cenário bem interessante a gente é menos familiar familiarizado com o ambiente marinho acho que se eu falar abaixo sim pronto então vamos lá no caso do ambiente marinho a gente tem algumas peculiaridades que vão gerar então um ambiente propício a gente ter todo um cenário evolutivo que levou a seleção de uma gama de moléculas que a gente vai poder acessar quando acessa o ambiente então a gente tem aí anos de evolução contribuindo para o ambiente de interações ecológicas extremamente rico e via de regra a gente tem vias de síntese de metabólito que são peculiares ou seja que vão levar a síntese de classes de metabólito diferente daquilo que a gente observa no ambiente terrestre então a gente vai ter todo um um arsenal de moléculas para trabalhar que é diferente daquilo que a gente tem no ambiente marinho a gente já tem alguns exemplos de sucesso clínico então algumas moléculas já são utilizadas principalmente no tratamento do câncer a citarabina o iondeles o ralavém e algumas que são utilizadas para infecções virais e para o tratamento da dor resistente à morfina se a gente olhar poxa cinco cinco é muito pouco a gente tem um potencial aí bem grande que ainda precisa ser explorado mas a gente tem uma limitação porque essas moléculas ao mesmo tempo que elas são peculiares elas são muito difíceis de serem sintetizadas do ponto de vista químico e a coleta de material para a gente ter quantidade suficiente para conduzir ensaios clínicos e finalmente para fazer a comercialização é absolutamente inaceitável então algumas dessas histórias que deram tiveram final feliz do ponto de vista da terapêutica do câncer infelizmente levaram a extinção de algumas espécies de esponja como é o caso da lisoclino de onde eles tiraram um produto natural que inspirou o ralavém que eles coletaram numa única expedição 600 toneladas de esponja para poder fazer os estudos de determinação de mecanismo de ação então o grande problema dos produtos marinhos a gente tem um gargalo para sair dos ensaios in vitro e chegar nos ensaios em vivos porque a gente não tem material suficiente e aí nesse cenário eu vou trazer um pouco para vocês a questão da gente utilizar não mais os invertebrados marinhos que são a fonte mais reduzida mas a gente estudar as bactérias que estão associadas a esse ambiente então um exemplo feliz disso foi o caso do Iondeles da trabecidina que é um alcaloide de uma estrutura bastante difícil de sintetizar com um mecanismo de ação bem interessante de alquilação do DNA mas que o seu desenvolvimento clínico passou anos esperando para acontecer quase 10 anos porque não tinha drogas suficientes se a gente coletasse da acídia foi quando o James Correy descobriu essa molécula que é a cianosafracina que vem de uma bactéria e é um intermediário da síntese da trabecidina então hoje em dia você tem um produto que é usado para o tratamento de sarcoma de tecidos moles comercializado aprovado na Europa que é possível sua comercialização porque a gente tem uma transformação a partir de um produto microbiano então o que a gente está fazendo a gente está acessando uma diversidade microbiana que está via de regra relacionada ao sedimento marinho onde a gente tem cerca de um bilhão de bactérias por grama de sedimento então é uma diversidade uma abundância riqueza imensa a gente tem a perspectiva 1% só dessas bactérias são cultiváveis mas esse 1% já é um número bastante considerável que a gente tem a possibilidade de fazer fermentação líquida para produzir o composto ou seja a gente está colocando um conceito importante na química de produtos naturais marinhos que é a sustentabilidade e a gente tem a perspectiva de fazer prospecção genômica então quando a gente tem uma bactéria a gente consegue fazer de não mais consegue acessar genes funcionais de metabólicos que não estão sendo expressos naquela determinada condição de cultura e desafiar a bactéria a produzir mais coisas e aí a gente ter uma diversidade química maior para trabalhar então lá no Ceará a gente tem um programa de desenvolvimento de fármacos anti-câncer e na verdade a gente tem convênio com laboratórios de química do Brasil inteiro a gente já ensaiou cerca de 10 mil amostras e estamos tentando aí contribuir para o processo de desenvolvimento de medicamentos aqui no Brasil nossa área de estudo então não é a Amazona Verde que a gente viu tão bonita e tão exuberante mas ela tem a mesma dimensão então foi daí que surgiu o termo Amazônia Azul porque reconhecendo a dimensão desse recurso e reconhecendo a diversidade que você tem lá que para muitos grupos é absolutamente desconhecida então a gente está falando gente de mais ou menos 3,5 milhões de quilômetros quadrados que para alguns casos a gente não consegue não conhece absolutamente nada para alguns grupos né de biológico e na verdade lá no litoral cearense onde a gente está estudando a gente tem um regime de correntes que gera um grau de endemismo muito grande então a gente tem uma fauna muito endêmica muito própria daquela região e é isso que a gente vem tentando estudar então nossa coleta de material tanto vem de invertebrado mas agora eu não coleto mais quilos eu coleto gramas ou do sedimento de onde a gente vai tirar esse material e o procedimento para fazer esse isolamento é um procedimento de microbiologia simples então a gente vai triturar a nossa amostra plaquear em meios convencionais só que com água do mar adicionada e a gente vai separar essas culturas de bactérias que então podem ser agora crescidas por fermentação líquida e testadas para obtenção de substâncias anti-câncer então o que que a gente tem feito a gente usa uma abordagem convencional que é o que eu vou mostrar para vocês mas a gente pode fazer a prospecção genômica então a gente pode usar técnicas de metagenômica para acessar o que é aquela comunidade microbiana que eu não consigo cultivar os outros 98% poderia sintetizar eu posso fazer uma abordagem metabolômica que a gente já tem feito em colaboração com o pessoal da química onde a gente vai usar a partir de técnicas de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa para descobrir quais substâncias estão naquela matriz complexa e aí pode guiar o nosso fracionamento a gente tem utilizado técnicas de interação entre as bactérias porque muitas vezes eu preciso desafiar a minha bactéria para sair da zona de conforto e expressar o metabólito que me interessa e alguns estudos alvo direcionados onde a gente elege o alvo terapêutico que a gente quer trabalhar então uma proteína específica coloca isso numa resina e a gente vai purificar o nosso extrato com base é quase como uma pescaria para isolar o composto que está modulando aquele alvo terapêutico então contando um pouquinho dos resultados para vocês a gente tem na abordagem convencional a partir daquele extrato da cultura de bactérias a gente testa a atividade biológica e guia o fracionamento dos compostos ativos e aí a gente estuda mecanismo de ação alvo e estudos em vivo também para comprovar a eficácia das substâncias esse estudo de atividade biológica ela ganha um reforço muito grande em velocidade em reprodutibilidade quando a gente usa os sistemas automatizados é isso que a gente tem feito então a gente usa um sistema de high throughput screen que nos permite testar o maior número de moléculas e a gente tem usado sempre a análise química em paralelo fazendo derreplicação dos extratos que a gente testa para tentar reduzir a probabilidade de isolar aquilo que já está conhecido na literatura então para a gente tentar economizar um pouco o nosso tempo nosso esforço e o dinheiro da ciência a gente tem tentado focar naqueles compostos que são novos utilizando não só o LCMS como ferramenta para caracterizar as massas naqueles extratos mas 5 minutos utilizando um banco de dados que é o antimarine que tem cerca de 50 mil compostos cadastrados onde a gente pode comparar o perfil de massa e descobrir se aquela substância é inédita ou não contando um exemplo para vocês então a gente começou a estudar essa acídia que ocorre apenas no litoral nordestino brasileiro e a gente foi a tese da Paula uns anos atrás ela isolou essas substâncias que são do grupo das estaurosporinas que são muito conhecidas e estudadas no mundo inteiro essa estaurosporina aqui era nova mas o grupo é bastante conhecido e ele é um grupo que ele foi descrito via de regra para bactérias do gênero estreptomíces então a acídia muito provavelmente ela está sendo um hospedeiro daquele composto e não um produtor daquele composto então a gente partiu na época isso foi em 2000 a gente coletou 9 quilos de acídia para isolar 5 miligramas do material isso é absolutamente inaceitável e insustentável então o que a gente decidiu fazer vamos olhar a bactéria associada com essa acídia vamos ver se a gente acha a bactéria produtora desse composto e aí usando técnicas de microbiologia a gente isolou uma série de bactérias e fizemos o screen da atividade biológica passamos a estudar essa aqui que a gente chamou de EVA 1003 quando a gente fez o estudo da atividade biológica a gente tem uma atividade bem promissora no extrato e a gente tinha uma parada da progressão do ciclo celular muito semelhante ao que a gente observava com a substância da acídia num convênio com o meu colega lá de Ribeirão Preto professor Norberto a gente usou técnicas de LC-MS para procurar a massa do composto da acídia no extrato da bactéria a gente acha a estaurosporina mas não conseguimos achar o composto da acídia então muito provavelmente essa transformação adicional ou eu preciso desafiar minha bactéria para ela fazer esse metabólito mais ativo ou a acídia pode ter uma contribuição no processo de síntese né continuamos estudando fazendo um estudo químico agora convencional então a professora Otília lá da Federal do Ceará me ajuda nisso e a gente foi guiando o fracionamento de substâncias citotóxicas pela atividade biológica isolamos uma substância de classe totalmente diferente então a bactéria ela não só produz estaurosporina ela produz uma gama de metabólitos para se defender acredita-se que 20% do genoma de uma bactéria é destinado à produção de metabólitos secundários então isso é uma riqueza imensa que a gente muitas vezes não consegue se a gente conseguir isolar 3 a 5 classes de metabólitos a gente já teve um sucesso muito grande nessa pesquisa então a gente isolou essas ditiolpirrolonas foi o mestrado da Paula Abreu e substâncias agora bastante citotóxicas mostrando uma atividade bem interessante para câncer de próstata metastático quando a gente olha as substâncias que foram tratadas por essa substância as células tratadas por essa substância perdão o que a gente vê é que a célula duplica o núcleo mas ela não consegue se dividir então existe alguma coisa aí que está bloqueando a minha citocinese que é o processo final da divisão celular das separações das células filhas se a gente contar isso e fizer o índice mitótico a população de células polinucleadas ela vai aumentando o interessante é que elas vão são múltiplos os núcleos continuam se dividindo dois, quatro até que a célula nem entre em colapso e morre então a citocinese não está acontecendo se eu fizer um estudo de citometria de fluxo eu vejo que de fato eu estou tendo acumulo na mitose na fase final do ciclo celular após a duplicação do DNA quando eu analiso as proteínas que guiam a transição desses processos aqui eu vejo que na verdade eu estou tendo acumulo de algumas dessas proteínas eu chamo a atenção aqui para ciclina B que se acumula no início e depois degrada com tempo maior e a gente tem variação das concentrações de CDK1 e 2 quando a gente avalia isso no confocal é uma pena que não dá para vocês verem no computador está tão bonito mas aqui eu tenho uma célula com quatro núcleos e ela não está duplicando ela tem tubulina normal actina normal núcleo normal mas ela não consegue finalizar a divisão celular dela quando a gente olha as proteínas motoras que guiam o processo de divisão celular o que a gente vê é que na presença do composto da acid eu não consigo proteínas chaves que eu vou já mostrar a via para vocês como a polulike quinase a PRC1 e a ROA elas estão completamente inibidas nas células que foram tratadas por aquele composto então o que a gente tem a gente tem um composto que está interferindo com a dinâmica de degradação da ciclina BCDK1 isso aqui é o ponto de partido sinal para que o anel de duplicação das células filhas se forme então a gente precisa para que isso para a formação para a divisão do citoplasma ativar a polulike quinase 1 que ela liga com a PRC1 ou seja essas proteínas não estão nas células tratadas e por fim eu também preciso da ROA que vai guiar esse processo então tudo isso está sendo bloqueado e a citocinese não acontece esse composto é um composto bem interessante gente porque a gente consegue ter um rendimento talvez de produzir 7 litros se a gente usar algumas técnicas de resinas e coisas assim 7 litros de bactérias a gente teve um rendimento de quase 70 miligramas do composto então vocês imaginam que ele é perfeitamente factível de produzir por fermentação líquida como é o caso por exemplo da salinosporamida que é um composto que está em fase 2 de testes clínicos isolado de uma bactéria marinha e todo produzido por fermentação líquida então esse resultado é um resultado que anima muito a gente já tem testes preliminares nos animais e de fato inibe a progressão de tumores nos nossos modelos animais também então finalizando o que a gente vê de perspectiva nesse nosso estudo a gente vê uma perspectiva de contribuição ao nosso inventário da biodiversidade brasileira aqui eu falei apenas desse estudo muito direcionado mas o nosso primeiro levantamento de invertebrados na costa cearense só de 12 acídias que nós coletamos 6 eram novas incluindo um gênero novo então vocês imaginam que a gente está numa região que os estudos ainda são muito incipientes para muitos grupos animais então o foco é o desenvolvimento de medicamentos mas a gente tem parceria com os grupos de zoológos que vão estar que descrevem esse material então esse é um passo que eu considero muito importante do nosso projeto porque a gente já tem mudanças na nossa costa que são muito severas com desaparecimento de algumas espécies que antes eram comuns então esse é um ponto que tem que acontecer a diversidade química a gente tem isolado uma série de compostos muito interessantes dessa matriz das bactérias marinhas tudo sustentável ou seja chega de coletar quilos de amostras vamos coletar gramas e vamos tentar fazer isso tudo a partir da bactéria e contribuir para esse desenvolvimento de medicamentos para o tratamento de câncer no Brasil num cenário onde o governo federal acaba de criar a rede FAC que é coordenada pelo INCA justamente com o objetivo de desenvolver medicamentos anti-câncer aqui no Brasil então eu acho que a gente está mostrando que a gente tem um grande potencial de contribuir nesse cenário aqui para agradecer os colaboradores os professores e a turma que põe a mão na massa que faz lá os experimentos e é claro sem os nossos financiadores isso não seria possível de ser realizado e agradecer vocês pela atenção obrigado contato com os outros colegas e esse momento de rico contato com os outros amigos eu quando me dei conta do tempo que eu tinha para falar achei por bem mudar um pouco o rumo da prosa e contar uma outra história para vocês eu sou físico embora há 15 anos eu tenha migrado para neurociências ao longo desse tempo tenho mantido um pezinho lá na física e a história de hoje é esse pezinho o que eu tenho mantido qual é o pezinho que hoje eu tenho na física e que faz certamente uma ligação com as neurociências o que está por trás dessa conversa são todo um crescimento que houve nos últimos anos na compreensão e na descrição de sistemas complexos então para eu falar de sistema complexo e para falar especificamente do que a gente tem trabalhado é importante que a gente faça uma distinção clara entre o que é um sistema complexo o que é um sistema simples e o que é um sistema complicado um sistema simples é um sistema que é composto por poucos elementos e é um sistema que eu consigo descrever com equações simples e com equações que me dão a possibilidade de prever de fazer uma previsão bastante acurada de evolução desse sistema o principal e na física o principal modelo que é considerado como um modelo simples e que serve como base para várias coisas na física é o modelo do pêndulo então um pêndulo ele a gente consegue caracterizar um pêndulo de uma maneira muito profunda a gente consegue prever o movimento do pêndulo a gente consegue saber exatamente quais são as características desse sistema simples por outro lado no outro lado do espectro estão os sistemas complicados então os sistemas complicados eles geralmente são compostos por um número muito grande de elementos cada um desses elementos compostos por vários outros elementos e que quando colocados em conjunto acabam desempenhando uma função específica um exemplo claro de um sistema complicado é um avião então o avião tem aí cerca de 150 peças cada uma dessas peças opera de maneira sinérgica de maneira a conseguir fazer com que aquele objeto voe tá certo o avião ou um sistema complicado ele tem uma característica fundamental por trás dele que é o fato que ele não consegue voar sozinho segunda característica importante do sistema complicado como esse é que qualquer uma dessas peças ou algumas dessas peças fundamentais de um sistema complicado se apresentam um problema fazem com que todo o seu sistema entre num modo de inoperância então no caso de um avião se você tem uma peça fundamental desse avião que para a asa de um avião que se parte vai ser complicado desse avião se manter fazendo a função dele de voo no outro espectro então quer dizer no meio desse caminho eu não diria exatamente no meio desse caminho mas um outro tipo de sistema quer dizer nos últimos anos a física tem descrito com muita com muita clareza um outro grupo de sistemas que são sistemas complexos e que apresentam uma série de características que podem se assemelhar a um sistema complicado mas que tem fundamentalmente um comportamento que é um comportamento global que independe das suas peças individuais que não tem um controle central que tem evolução e que tem adaptação esse sistema como por exemplo se a gente comparar o avião a um conjunto de pássaros migratórios a gente consegue apreciar o conceito do que vem a ser um sistema complexo então eu posso olhar para um sistema complexo olhando para algumas dessas características então olhando por exemplo para o fato de que um sistema complexo ele é geralmente composto por um número grande de elementos ele muitas vezes apresenta na maioria das vezes apresenta uma organização coletiva que é auto-organizável ou seja não precisa de um guia central ele tem processos de adaptação e de evolução e ele apresenta um comportamento global que não é dedutível a partir da análise local daquele sistema dentro do conjunto do que vem a ser a física de sistemas complexos há várias sub-áreas de sistemas complexos que a gente pode tentar compreender melhor e a partir dessa compreensão tentar descrever melhor o sistema em questão qual é a parte qual é a linha desse apêndice que eu tenho trabalhado que envolve sistemas complexos diretamente é o fato de que muitas vezes para que a gente consiga compreender ou caracterizar um sistema complexo é importante que a gente compreenda como é que os componentes desse sistema complexo interagem como é que se faz a interação desses sistemas complexos desses elementos desses sistemas e isso muitas vezes é tratado dentro da esfera do que é conhecido hoje como redes complexas então é nesse buraquinho que eu tenho trabalhado nos últimos dois anos que é exatamente a descrição de redes complexas o que é uma rede complexa então uma rede complexa caracteriza um sistema complexo e caracteriza as relações que há desse sistema complexo então há várias formas há vários modelos há vários elementos da natureza que se caracteriza como um sistema complexo como por exemplo redes sociais redes de amizade redes sociais elas caracterizam uma rede complexa redes de atores e atrizes redes de proteínas redes e aí enumere o número de redes que são possíveis de você descrever dentro da abrangência das redes complexas o que que essas redes o que que todas essas redes de proteína de amizade de atores o que quer que seja o que que essas redes têm em comum quer dizer como é que eu consigo trazer isso aqui para uma descrição matemática desse sistema então basicamente para que eu consiga fazer isso eu preciso caracterizar dois elementos básicos desse sistema o primeiro elemento básico é o que a gente conhece por nó da rede então o nó da rede significa cada um desses elementos da minha rede e o segundo elemento básico dessa rede é como esses elementos estão ligados que é o que a gente chama de link então uma rede a partir do momento que eu monto uma rede por exemplo essa rede aqui ela é caracterizada por esses quatro nós indicando que esse indivíduo está ligado a esses dois indivíduos que esse indivíduo esse nó está ligado a esses dois nós e assim por diante a partir do momento então que eu monto a minha rede que eu monto que eu configuro os nós da minha rede que eu configuro os links da minha rede eu passo a ter a possibilidade de caracterizar propriedades topológicas da minha rede eu passo a ter a possibilidade de caracterizar como essa rede se organiza seja em um determinado momento do tempo ou a evolução de como essa rede de como a topografia dessa rede se dá por uma 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 interferência externa ou por um processo de auto-organização desse sistema dentro desse mundo há e eu considero que isso talvez seja o principal atrativo que eu tenho por essa área de pesquisa é o fato que a partir do momento que a gente consegue caracterizar uma rede do ponto de vista topológico a gente tem a possibilidade de apreciar o fato que várias redes na natureza compartilham a mesma topologia e não só redes da natureza como redes inventadas pelo próprio homem como por exemplo o Facebook o Facebook é uma rede eu consigo caracterizar a topologia do Facebook pensando em como se dá por exemplo a ligação de indivíduos que fazem parte de uma rede de amizades e eu consigo então extrair propriedades topológicas dessa rede e para a curiosidade para 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 o interesse disso aqui é o fato de que a topologia então dessa rede ela se assemelha por exemplo a rede de proteínas elas têm características que são semelhantes às redes de proteínas por exemplo onde é que eu entro então eu como neurocientista naturalmente onde é que está o meu buraquinho o meu buraquinho está no fato de eu conseguir caracterizar ou tentar entender o cérebro ou caracterizar a topologia do cérebro baseado numa rede complexa em que ele esse esse elemento cérebro é caracterizado quer dizer você tem da ordem de 10 a 100 bilhões de unidades de neurônios de nós e cada um desses nós desses neurônios se ligam a aproximadamente 10 mil outros neurônios então isso faz com que esse organismo tenha um atrativo natural de ser caracterizado sob a ótica de redes complexas como é que a gente faz isso então do ponto de vista prático quer dizer o que que eu tenho feito nesses últimos dois anos então basicamente o primeiro ponto que a gente precisa fazer é traduzir essa informação para uma informação matemática que possa ser caracterizada do ponto de vista de nós e de links como é que eu monto então os nós de uma rede quando eu vou trabalhar então eu eu trabalho basicamente com o humano então o humano ele impõe naturalmente uma limitação a mais que é o fato de que para que eu consiga caracterizar essas redes eu preciso utilizar de estratégias que sejam pelo menos não invasivas eu não tenho como caracterizar essas redes em humano em vivo abrindo o cérebro do indivíduo para tentar caracterizar essas redes então para que eu faça isso eu preciso me apoiar em estratégias não invasivas em especial no meu caso em imagem por ressonância magnética então como é que eu monto os nós dessa rede basicamente o que a gente faz é a partir do momento que eu adquiro uma imagem por ressonância magnética de um determinado indivíduo eu consigo dividir essa imagem em diferentes nós baseado em algum critério um critério cito arquitetônico um critério funcional um critério então tem vários critérios que eu posso utilizar para selecionar nós da rede qual é a estratégia que a gente tem adotado a gente tem olhado para o cérebro humano baseado em um atlas em um atlas anatômico do cérebro que é bastante bem estabelecido e que divide o cérebro em 106 regiões ele divide baseado num critério cito arquitetônico e funcional ele divide o cérebro em 106 estruturas então essas 106 estruturas são essas estruturas são esses elementos que vão compor os nós da minha rede a partir do momento que eu tenho os nós da minha rede eu tenho que dar o segundo passo que é ligar esses nós da rede como é que eu posso fazer para ligar os nós da rede como é que eu posso saber para saber se diferentes nós daquela rede estão ligados ou não aí tem uma série de estratégias uma primeira estratégia é o adotar por exemplo um critério anatômico tem como apagar porque tá então não precisa apagar tem vários critérios que eu posso adotar dentre eles um critério anatômico então eu posso utilizar um modelo de imagem por ressonância magnética que é conhecido por tractografia que basicamente promove o mapeamento de substância branca então ela me dá a possibilidade de mapear tratos entre esses 106 indivíduos e a partir desse momento que eu tenho os nós e que eu tenho os links eu consigo caracterizar a topografia daquela rede não é essa estratégia que a gente tem adotado primordialmente a estratégia que a gente tem adotado primordialmente ela nos dá a possibilidade de inferir aspectos funcionais da topologia da rede em outras palavras o que eu estou interessado é de montar uma rede baseada em aspectos funcionais do cérebro e não em aspectos anatômicos eu estou interessado em saber como esses 106 nós da minha rede interagem funcionalmente como é que eu faço isso então para eu dar esse próximo passo eu no fundo me baseio em uma outra técnica de ressonância magnética que é conhecido por fMRI ou Functional Magnetic Resonance Imaging que é uma técnica que ganhou muita visibilidade nos últimos anos e que me dá a possibilidade de inferir indiretamente o aumento ou a redução de atividade elétrica do cérebro não invasivamente então em poucas palavras o que que a imagem funcional ela me dá a possibilidade de olhar para uma determinada região do cérebro e a partir dessa região do cérebro eu coletar sequencialmente como se dá a variação de sinal de uma determinada região do cérebro e essa variação de sinal ela reflete a atividade elétrica do cérebro naquela região traduzindo isso em figura esse é o tipo de dado que eu tenho então eu divido quer dizer eu tenho uma imagem do meu cérebro que é adquirida sequencialmente e a informação agora que essa imagem me dá não é mais uma informação anatômica o brilho da imagem em cada região dela em cada região do meu cérebro ela reflete a atividade elétrica de neurônios que compõem aquela região então eu tenho no fundo uma série temporal eu tenho no fundo para cada região para cada uma dessas seis regiões do cérebro eu tenho associado uma série temporal eu tenho associado um sinal uma flutuação de sinal que reflete a funcionalidade do cérebro que reflete aspectos de atividade elétrica neural com essas séries temporais então eu posso montar os meus links então eu tenho várias estratégias que eu posso montar os meus links baseados nessas estratégias aqui uma delas e a mais simples é por exemplo eu identificar correlação temporal entre duas áreas eu posso olhar para duas áreas e saber se a série temporal desta área A está temporalmente correlacionada a série temporal dessa minha área B se ela for significativamente correlacionada eu digo isso aqui estabelece um link se ela não for significativamente correlacionada ela não estabelece um link e com isso eu consigo montar a topologia da minha rede onde é que a gente tem utilizado então isso quais são os problemas em neurociências que a gente tem utilizado desse tipo de estratégia eu vou apresentar duas tem uma terceira que a gente eu ainda não tenho resultado mas a gente tem trabalhado com esquizofrenia em colaboração com dois psiquiatras da USP de Ribeirão Preto mas nesse momento eu vou apresentar dois projetos em andamento que a gente já tem resultados e o primeiro dele diz respeito ao mapeamento de pacientes com epilepsia essa é a primeira história ela é bem curta e ela eu posso contá-la da seguinte forma cerca de 60% dos pacientes com epilepsia não respondem a tratação ao tratamento medicamentoso então alguns desses pacientes podem ser submetidos a uma indicação para esses 60% de pacientes é a cirurgia de epilepsia qual o problema que está por trás da cirurgia de epilepsia o problema fundamental que está por trás de cirurgia de epilepsia é saber o que que eu vou tirar é saber qual é a área que é responsável pelo aparecimento daquela crise tá certo há várias técnicas que tentam quando se faz isso na clínica você no fundo faz a associação de várias avaliações que vão desde a ressonância magnética até a avaliação neuropsicológica divide o EG uma série de avaliações e como que a gente tem entrado então nesse mundo a nossa perspectiva é saber se a topografia da rede usando essas estratégias que eu contei pra vocês é saber se a topografia da rede de paciente do paciente porque aí nesse caso eu tenho que olhar para o indivíduo não adianta eu olhar para grupos de indivíduos porque não é um grupo de indivíduos que vai se submeter a cirurgia é o paciente então o que a gente tenta fazer é caminhar com essa estratégia para o indivíduo na tentativa de colaborar de fornecer um outro resultado que pelo menos me indique se a topografia dessa rede em um hemisfério então aqui o hemisfério esquerdo esse aqui é o hemisfério direito esse aqui é a minha rede que foi montada com as estratégias que eu contei pra vocês agora há pouco é uma rede funcional então onde é que a gente tem caminhado a gente tem caminhado na tentativa de identificar parâmetros matemáticos em um indivíduo que me digam o hemisfério esquerdo desse indivíduo tem por exemplo um grau de conectividade inferior ao hemisfério direito desse indivíduo certo esse é o tipo de estratégia que a gente tem adotado e o outro passo que a gente dá é transformar isso em uma variável matemática que é basicamente mostrar quantitativamente se existe por exemplo diferença entre dois hemisférios então essa é uma perspectiva que a gente tem utilizado essa estratégia a segunda e um pouco mais menos prática do ponto de vista clínico é a tentativa é um trabalho que a gente já vem fazendo há mais tempo que a gente agora está utilizando esse tipo de estratégia nesse trabalho é tentar caracterizar a alteração de consciência que se dá pela ingestão de uma droga alucinógena muito poderosa muito potente e conhecida por ayahuasca então talvez boa parte de vocês não conheçam essa droga por esse nome mas se eu disser para vocês que é a droga que é utilizada na igreja do Santo Daime na igreja da União do Vegetal talvez mais pessoas já tenham ouvido falar dessa droga qual é o interesse que a gente tem por trás como neurocientista qual é o interesse que a gente tem por trás da ayahuasca basicamente o fato de que ela é uma ela é um agente farmacológico que induz uma série de alterações complexas do ponto de vista perceptual do ponto de vista cognitivo do ponto de vista afetivo então ela realmente leva o indivíduo para um estado alterado de consciência profundo está certo então sob essa perspectiva a gente tem então tentado utilizar essas estratégias a gente tem feito algumas outras coisas que eu não vou não tenho tempo de falar mas nesse cenário a gente tem aplicado essas ferramentas para tentar caracterizar se há diferenças da topografia quando o indivíduo está sem ou sob o efeito da ayahuasca então basicamente o que a gente tem feito nesse caso aqui é caracterizar usando a ressonância magnética usando essas estratégias que eu contei para vocês é tentar caracterizar se a rede do ponto de vista global ela se modifica o que que há globalmente nessa estrutura que se modifica quando o indivíduo está sob efeito da ayahuasca e a notícia é muda muda significativamente muda alguns aspectos certo então há diferenças importantes no ponto de vista da topografia quando o indivíduo está sob o efeito da ayahuasca o que que isso significa é basicamente como é que a gente discute então esses resultados a gente discute esses resultados fundamentalmente baseado em questões de integração e de segregação funcional quer dizer o cérebro ele se torna mais segregado ele se torna mais integrado esse é o primeiro passo que a gente pode dar quando a gente utiliza esse tipo de perspectiva qual é a quer dizer o que que isso traz então de por que que é interessante a gente utilizar esse tipo de estratégia nesse tipo de modelo basicamente porque eu tenho agora a possibilidade de uma ferramenta que me dá a possibilidade de caracterizar parâmetros globais dessa estrutura então avaliar se seja uma doença ou um tratamento ou uma droga qualquer ela modifica características topográficas globais dessa estrutura e como eu havia falado pra vocês curiosamente diferentes redes tem modificam as suas estruturas de forma semelhante ao que o cérebro faz como que onde é que a gente tá agora então qual é o grande gargalo dessa história que eu tô contando pra vocês o grande gargalo vem necessariamente de uma de uma uma colaboração mais estreita entre a neurociência e a física e uma colaboração mais estreita pra que a gente consiga compreender o que essas mudanças representam o que que ela significa principalmente aí sobre um aspecto um pouco mais abrangente se a gente olhar por exemplo o apagão que houve ontem no nordeste esse é um é um é um apagão que ocorre fundamentalmente devido a topografia da rede elétrica que a gente vive dentro então é o mesmo tipo de raciocínio que a gente faz pra rede elétrica que a gente faz pra rede social que a gente pode tentar aplicar pro cérebro e pra que isso aconteça esse casamento da física com a neurociência ela é fundamental então pra terminar eu queria agradecer as pessoas que estão trabalhando nesse projeto que é um projeto como eu havia falado pra vocês eminentemente multidisciplinar então mais uma vez obrigado e é isso obrigado Aplausos